Olá pessoal, plantadeira de uma linha, só colocar em cima do canteiro e empurrar. Olha que maravilha, equipamento leve, você trabalha com uma costura agradável, caminhando, aqui a pasta normal de caminhada. Se você vai plantar lá com quatro linhas no canteiro, então vai gastar 20 minutos para plantar um canteiro de 100 metros, em quatro linhas. Então, olha, aqui, aqui, acho que colou uma mais para lá, outra mais para cá. Vai regular a profundidade do plantio, para que você define a profundidade. No rolete é definido o espaçamento, a quantidade de sementes por metro. Tchau, tchau.